Chegou a hora de conferir as relisiências esportivas, as loucuras de hoje. Vamos ver. Jim Coffey conseguiu a proeza de quebrar um recorde estabelecido há mais de 20 anos. Ele desceu 18 metros de uma cascata no México a partir de uma canoa aberta. Sensacional! Em Dubai, Fred Fusion e Yves Raffet realizaram um salto a partir do topo do arranhação mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com mais de 800 metros de altura. É muita coragem, hein? Neymar participou de um desafio inusitado durante uma campanha publicitária. Ao lado de outros jogadores, ele mostrou sua habilidade com a bola contra Ken Block. Tudo normal, se Ken não fosse um piloto de rali. Enquanto o brasileiro fazia seus truques, o piloto mostrava a desenvoltura do jeito dele, dentro do carro. Ken Block conseguiu até bater pênaltis com a roda. Dá só uma olhada. E aí Bacana, hein? Demais, não? Vou mostrar, cadê o aviãozinho aqui? O aviãozinho tá aí? O aviãozinho tá aí, Ramoninho? Cadê o aviãozinho? Vou mostrar aqui. Não, só quero mostrar aqui. O pessoal ficou curioso. Então dá pra gente... A gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Silencioso. Foi este o voo inaugural do AR-4. Apesar da surpresa... Foi este o voo inaugural do... Foi este o voo inaugural. Calma. Ó o aviãozinho aqui, ó o voo inaugural. Aí depois foi, né? Essas imagens foram gravadas pelo aparelho. Funcionou, aí foi tudo certinho. É. O Aldo, dá pra colocar aqui, Danilo, nosso aviãozinho? Não dá? Vai encerrar só com o aviãozinho. As técnicas de como fazer esse origami aí, né? Vamos ver. Esse avião chifrudo, avião Cury. Avião Cury. Tchau. Até amanhã.